Está entrando no ar Evangelizartes, um programa voltado para evangelizadores interessados na educação moral de crianças e jovens. Apresentação, Kate Portela. Olá, caros ouvintes, é uma satisfação e uma alegria muito grande poder estar novamente com vocês aqui no Evangelizartes pela nossa emissora da Fraternidade a nossa querida Rádio Rio de Janeiro e hoje no programa por sugestão da nossa querida Cristiane, minha amiga eu vou falar do dia dos professores, do último dia dos professores nós vamos falar aqui sobre a importância desses profissionais o que eles marcaram na nossa vida, na vida de todos nós falar do quanto nós somos gratos a eles eu mesma já tive uma experiência muito grande de magistério hoje eu sou professora graças a duas professoras minhas de língua portuguesa do ensino fundamental, que me incentivaram muito, que realmente fizeram parte da minha trajetória e eu me lembro que a primeira professora, a Verinha, ela dava aula só para mim porque a turma fazia muita bagunça mesmo era uma turma muito agitada de sexto ano, antiga sexta série mas ela estava ali firme e forte, dando a aula dela, explicando a matéria no quadro mesmo sem ninguém praticamente estar prestando atenção era praticamente eu somente prestando atenção e perguntando as coisas para ela então são profissionais realmente que não desistem que acreditam nos seus ideais, que lutam que movem obstáculos para chegar até e se educando a gente tem o exemplo hoje do ensino remoto nessa pandemia, vários profissionais se revezando aí para que as crianças não deixem de estudar para que os adolescentes não deixem de estudar então é uma alegria muito grande ver o quanto esses profissionais são motivados e a gente tem que valorizá-los cada vez mais com uma política salarial digna com uma política social digna com reconhecimento da sociedade que é o que mais importa até o reconhecimento não é só no dia dos professores que nós devemos louvá-los é todos os dias são todos os dias do ano que nós devemos louvar os professores e eu trouxe aqui um texto do Richard Bach muito bonito, um trecho que eu usava nas minhas turmas quando assim que eu comecei a lecionar eu usava esse texto nas minhas turmas do sexto ano para falar da importância dos professores diz um trecho assim aprender é lembrar aquilo que você já sabe fazer é demonstrar que você o sabe ensinar é mostrar aos outros que eles sabem tanto quanto você somos todos aprendizes aprendizes, fazedores, professores então quando a gente diz assim ensinar é lembrar aos outros que eles sabem tanto quanto você a gente está falando que todos têm aptidão para aprender todos nós somos capazes de aprender e são várias as inteligências também de acordo com Gardner tem a inteligência lógico-matemática linguística, musical, espacial, corporal, sinestésica interpessoal, intrapessoal, naturalista, existencial então a gente não pode achar que só porque um aluno não vai bem em matemática que ele é um mau aluno ele pode não ser bom na inteligência lógico-matemática que precisa ser desenvolvido ainda mas ele pode ser um excelente linguista que era o meu caso eu não tinha aptidão para matemática até hoje eu não tenho mas em termos de linguística, de linguagem eu sempre demonstrei aptidão sempre gostei de leitura, de gramática eu adorava, né? então e ainda adoro, né? ainda tenho paixão pela língua portuguesa pela literatura brasileira literatura mundial, né? estrangeira eu sou uma leitura graças à escola graças aos meus professores, né? sou leitora até hoje divulgo a leitura sou escritora tudo isso graças à escola eu acho a escola um local muito abençoado a escola pra mim é um templo sempre foi porque quando eu era pequena eu não tinha religião nenhuma meu pai não frequentava a religião nem minha mãe então a escola é um templo também é o templo do saber, não é? e lá ocorrem processos educativos também também existem processos educativos de ensino de ensino de ética de convívio social de respeito né? de caridade sim porque não de pensar no outro de ajudar o outro, né? então essas essas inteligências múltiplas do Gardner são as várias inteligências segundo ele que nós temos e podemos desenvolver temos como embrião dentro de nós e podemos desenvolver a inteligência musical por exemplo eu cheguei a criar algumas músicas nós temos no movimento espírita muitas pessoas que criam músicas lindas tem músicas aqui que são um verdadeiro hino pra mim que eu fico ouvindo olhos de flor da Clara Gomes por exemplo pesquisem no youtube olhos de flor da Clara Gomes é belíssima pra esse momento que a gente tá passando fala da amargura que a gente sente fala que tudo vai passar que a gente vai recomeçar nesse momento de pandemia então a gente ouve uma música assim ela é muito linda essa música de vez em quando eu ouço aqui me anima canto eu gosto muito de cantar também me acalma eu acho que isso nos acalma nos ajuda quando eu estou numa fila fico cantando já falei aqui no programa lavando uma louça a gente pode ouvir a rádio Rio de Janeiro lavando uma louça a gente pode ouvir a rádio em qualquer momento do dia graças a Deus são 24 horas de estudo doutrinário então a gente pode realmente ter condições de evoluir de aprender eles falam aqui da inteligência corporal sinestésica as pessoas que gostam de dança que nos encantam com a dança realmente muito linda no movimento espírita a gente tem também alguns núcleos de dança eu não vi muitos não não sei se isso está mais desenvolvido na comércia a gente tinha pessoas específicas para fazer a parte de dança com alguns bailarinos que dançavam que faziam suas coreografias era o grupo Crisálida eu não sei se hoje ele ainda está atuante mas na minha época era o grupo Crisálida com a Mariângela e fazia lá no Polo 2 um trabalho muito bonito mesmo de ficar na mente da gente nunca mais esquecer a inteligência intrapessoal nossa como o espiritismo nos ensina essa questão do autoconhecimento a importância do autoconhecimento de você saber lidar com seus problemas internos gerenciar o estresse ele diz isso você saber contrabalançar as pressões do dia a dia e sair vitorioso cada dia uma batalha e você cada dia poder sair vitorioso das batalhas a inteligência interpessoal que é a inteligência no convívio humano também é muito importante no evangelho segundo espiritismo ele diz que nós devemos ser indulgentes para com o nosso próximo e mais exigentes para conosco mesmos então é um roteiro porque muitas das vezes nós fazemos o contrário somos mais exigentes com os outros e mais benevolentes com as nossas fraquezas então eles falam que não que é o contrário que a gente deve ser mais caridoso e mais exigente conosco colocar as nossas ações na balança e ver aquilo em que nós possamos estar afetando o outro em que nós possamos estar interferindo no direito do outro e ter sempre em mente que nós devemos o respeito respeitar as diferenças isso é muito importante as diferenças religiosas essa história da gente achar que só a nossa religião é que está certa isso é um mau serviço ao cristianismo não é porque nos isola nos separa ao invés de nos unir isso tudo não é legal e eu acho que a religião do amor é a religião de todas as religiões nós podemos ter divergências doutrinárias mas quando se fala em amor quando se fala em prática da caridade nós estamos falando a mesma linguagem esses dias eu estava assistindo um padre falando no Canção Nova no canal católico ele acabou a homilia dele eu fui ouvir o Cosme Massi que é espírita e gente eles estavam falando praticamente a mesma coisa um espírita e um católico se você fosse tirar o fundo do que eles estavam falando eles estavam falando a mesma coisa de respeito de caridade de indulgência de perdão de bons pensamentos as mesmas coisas praticamente só que cada um acreditando nas suas próprias convicções doutrinárias diferenciadas mas o básico que é o que Jesus falou do bom samaritano que o bom samaritano foi o que ajudou o que não era religioso o que era até mal visto pela sociedade ele estava ali ajudando não é então é o ensinamento de Jesus mesmo né Gardner ainda vai falar da inteligência naturalista que se refere ao meio ambiente as pessoas que lutam né a gente tem no espiritismo André Trigueiro né que lutam por um meio ambiente pelo ecossistema não é que conscientizam as pessoas a importância de preservar o meio ambiente as nossas árvores a nossa floresta né o nosso planeta a nossa mãe terra muitas pessoas engajadas nessa causa né de reciclagem do lixo dos quatro R's da sustentabilidade não é então nós temos aí muitas muitas pessoas engajadas e que estão nas escolas nas casas espíritas dentro dos lares ensinando as crianças a importância de reciclar a importância do meio ambiente de não desperdiçar a comida a energia a água de tratar bem os animais né então nós temos todas essas pessoas aí atuantes na sociedade e por fim temos a inteligência existencial que também é uma inteligência lindíssima de pessoas que sabem lidar com as questões existenciais porque nós estamos aqui o que nós estamos fazendo aqui qual o nosso objetivo aqui pessoas grandes filósofos que tem resposta para isso não é e o próprio espiritismo dá muitas respostas para isso né nossa inteligência existencial ela é robusta né porque nós temos as respostas essenciais para seguir a caminhada tudo isso são inteligências né tudo isso nós vamos desenvolvendo ao longo do tempo com o treino né com o treino e outra coisa que eu pesquisei também são as quatro vias do saber né a educação para o século 21 aprender aprender a aprender aprender a fazer aprender a conhecer aprender a ser ou aprender a conviver nós temos aqui alguns pilares algumas vias do saber né para a educação do século 21 então aprender a aprender foca na autonomia do educando né aprender a aprender como são os processos de aprendizagem como desenvolver autonomia do aprendizando né pesquisar como levá-lo a pesquisar ainda mais que a gente tem hoje a internet como utilizar bem dessa ferramenta da internet para pesquisar algo para pesquisar um assunto eu estava vendo no tv escola uma reportagem de uma escola que incentiva os alunos com projetos são projetos por exemplo projeto das fadas e os alunos começam a pesquisar sobre as fadas e pesquisam e fazem murais e apresentam seminários e ficam sabendo tudo sobre as fadas e aí o professor ele só vai mediando o conhecimento ele só vai agindo e atuando para que o aluno consiga realizar aquela pesquisa eles têm um portfólio né em que eles vão guardando o material da pesquisa vão guardando aquele material e vão pesquisando aquilo ali cada um pesquisa um do outro e vão pesquisando e vão procurando saber e ficam sabendo tudo sobre fadas e eles gostam porque eles são protagonistas ali do processo de aprendizagem eles estão aprendendo eles estão ajudando e vai que o professor aprende com eles também com certeza é uma troca ali é uma troca todos pesquisam e todos trocam entre si eu achei muito bonito era uma reportagem de TV Escola teve uma vez que uma pessoa chegou na minha casa e falou assim assistindo TV Escola e falou assim meu Deus se assiste esse canal vai assistir uma série de TV eu adoro assistir TV Escola tem umas reportagens interessantes canal saúde para a gente assistir também para cuidar da nossa saúde eu senti falta dessa inteligência inteligência de cuidar acho que se enquadra na inteligência intrapessoal de cuidar de si de cuidar da sua saúde eu estava lendo nesses livrinhos de autoajuda pequenininhos daqueles tipo minutos de sabedoria dizendo que é verdadeiro heroísmo você cuidar de si mesmo e eu estava refletindo que é verdade praticar exercícios ter uma dieta equilibrada beber bastante água comer frutas verduras legumes visitar o médico frequentemente isso tudo requer o dentista isso tudo requer tempo requer planejamento requer inteligência não é verdade requer persistência perseverança não é então tomar os remédios direitinho não se automedicar tudo isso requer o nosso tempo a nossa a nossa consciência não oferecer remédios para o vizinho ah você está passando mal tomei isso aqui foi ótimo para mim pode tomar que é tiro na queda você vai se sentir bem melhor não fazer esse tipo de coisa já ouvi um enfermeiro dizendo isso na televisão não faça isso seu vizinho pode não se sentir bem pode passar mal não é não faça isso então nem sempre o que a gente acha que é certo é o certo a gente tem que se informar tem que procurar saber das coisas bom e aí ele continua assim aprender a fazer foi o que eu falei eles aprenderam a fazer o mural os alunos dessa escola eles aprenderam a fazer a pesquisa aprenderam a fazer o seminário isso tinha muito na faculdade onde eu estudei uma professora não dava aula ela só colocava os alunos para fazerem o seminário para ela a gente ficava zoando falava que a gente tinha que ganhar o salário dela que ela colocava a gente para fazer os seminários e ela não dava aula mas eu achava até eu queria que ela fizesse as duas coisas na verdade que ela desse aula e que a gente fizesse os seminários não só a gente fazer os seminários mas eu achei interessante também os seminários os seminários a gente aprendia muito e é uma técnica mesmo de oratória que você utiliza os cartazes ainda mais que nós estávamos sendo formados para sermos professores isso era muito legal fazer fazíamos seminários então aprender a fazer um seminário aprender a conhecer como ele coloca aqui um dos pilares das vias do saber aprender a conhecer como conhecer as coisas como conhecer a disciplina que você está estudando então você vai lá no livro você vai ler o sumário eu já vi pessoas de televisão fazendo isso pega um livro para mostrar o livro e começa a folhear o livro procurando os capítulos vai lá no sumário que você vai encontrar todos os capítulos de uma vez só um embaixo do outro não eu já vi uma pessoa toda enrolada na televisão fazendo um programa de televisão e tentando procurar os capítulos onde estavam para poder mostrar entende? então aprender a conhecer conheça um livro quais são as partes de um livro que tipos de livros existem romance autoajuda poesia infantil juvenil infanto juvenil você vai aprender a conhecer aprender a ser aí vai na inteligência intrapessoal e interpessoal aprender a ser quem eu sou quais são as minhas preferências de alimentação de vestimenta de moradia quem eu sou aprender a ser aprender a conviver aí entra na inteligência interpessoal vejam que as teorias educacionais tem pontos em comum todas são lindas todas tem pontos em comum aprender a conviver como conviver bem como respeitar o espaço do outro sem abrir mão do seu não é e ele encerra né somos todos aprendizes fazedores professores claro todos nós somos professores todos nós temos alguma coisa para ensinar com certeza aí eu fico com Paulo Freire Paulo Freire sempre dizia aos camponeses aos quais ele alfabetizava que ele tinha coisas para aprender com eles ele tinha coisas para aprender com eles ele nunca se colocou acima dos camponeses por ele ser um intelectual né eu li esse livro Pedagogia do Oprimido do Paulo Freire fiquei encantada com o livro Pedagogia do Oprimido quando eu li há muitos anos eu vou até comprar esse livro de novo para reler ele fala que para se libertar da opressão você não pode se tornar um opressor no futuro porque muita gente ao ser oprimido vira o jogo e passa a ser opressor dos outros e nesse livro ele mostra que você tem que educar o opressor e não se tornar um oprimido isso é tão espírita não é a gente educar o opressor e não se tornar um opressor como ele então é um conceito muito bonito ele traz o conceito da educação bancária em outros livros né que é só o professor transferindo conhecimento e depois vendo o que ficou na cabeça do aluno como se fosse um depósito e um saque depois né embora o ensino tradicional não deva ser jogado no lixo na minha opinião né ele também tem os seus potenciais eu mesma fui criada num ensino tradicional e tive muitas coisas boas e graças a Deus consegui passar no vestibular em duas faculdades consegui me formar bem não é não eram as melhores escolas as que eu frequentei mas eram boas escolas né e eu também era uma aluna muito esforçada sempre gostei muito de estudar até hoje eu tenho dificuldade em ver pessoas que não gostam de estudar né eu tive essa dificuldade quando professora alunos que não gostavam de estudar que não gostavam da escola aí eu tinha dificuldade de compreender esses alunos aí falta empatia né a gente se colocar no lugar do outro o outro é diferente de nós né o que é bom pra um não é bom pro outro então de repente aquela experiência não estava sendo legal pra ele tentar indagar o porquê porque não gosta porque não tá legal como pode melhorar né a escola deveria ouvir mais os alunos também pra tentar se ajustar também né pra ver o que que fica bom ver também algumas escolas fazem questionários pra saberem como os alunos estão enxergando as aulas dos professores a escola isso também é legal essa troca sem melindres fica legal né sem melindres e sabendo dosar a perspectiva dos alunos também claro né porque às vezes é uma perspectiva exagerada mas eu acho tudo muito válido gosto muito de estudar quero agradecer todos os meus professores da minha formação parabéns a todos os professores que eles possam continuar esse trabalho lindo que eles fazem tenho muita admiração por todos são verdadeiros heróis são as pessoas mais importantes pra mim da nossa sociedade todos eles os professores da educação infantil também que muitas vezes são os mais desvalorizados trabalham muito tem muito trabalho mesmo e fazem com maior carinho os professores do meu filho agradeço muito também tiveram maior carinho maior paciência com meu filho agradeço muito mesmo e que possam né continuar contribuindo para o nosso Brasil se tornar um lugar melhor a nossa pátria querida não é e que possam continuar ampliando os horizontes das crianças dos jovens né uma forma de prevenção a criminalidade a todo tipo de injustiça social né que possa dar oportunidades para crianças e jovens para que possam se engajar dentro da sociedade num local útil agradável e que possam fazer o bem sempre fica aqui o nosso parabéns para todos os professores fiquem com Deus um abraço no coração você ouviu pela rádio Rio de Janeiro Evangelizartes na comunicação de Kate Portela Música 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 Música